Acho que temos bastante coisa a discutir, não é mesmo? Gostaria de chamar ao palco nossas convidadas. A Carla Alza Mora é diretora de planejamento da Redes Propaganda e presidente do Grupo de Planejamento e Atendimento do Paraná. Formada em Publicidade e Propaganda pela PUC do Paraná, tem mestrado em Comunicação e Marketing pela Universidade de Westminster, em Londres. Foi indicada como destaque profissional de planejamento do ano, em 2014, pela Associação Brasileira de Propaganda. Atualmente, é líder e porta-voz do empoderamento feminino e equidade de gênero da Redes, a primeira agência da América Latina e a terceira do mundo a se tornar signatária dos princípios de empoderamento das mulheres, da ONU Mulheres. Ela vai contar melhor como eles conseguiram esse título. Idealizadora da pesquisa TODS, aquela que eu mencionei no começo, Carla defende a importância de debater os estereótipos e repensar a maneira com que representamos as pessoas e as situações na comunicação. Gal Barradas é sócia fundadora e co-presidente da BETC. No ano passado, Gal se tornou também co-presidente no país do Havas Creative Group, que, além da BETC, inclui outras agências publicitárias. A BETC tem a igualdade de gênero no seu DNA, com pares de CEOs no comando de seus escritórios em Paris, Londres e São Paulo, e também na presidência da rede. Sempre um homem e uma mulher. Com mais de 25 anos no mercado brasileiro, Gal passou por grandes agências do país, como a Deminove, a W Brasil, a FNASCA. Ela é uma das duas únicas mulheres apontadas no ranking de profissionais mais admirados da Scopen, que a gente mostrou aí antes. Gal está à frente do lançamento, pela BETC São Paulo, do aplicativo Woman Interrupted, sobre o qual ela vai falar hoje também, depois da nossa conversa. Gal? Bom, eu queria chamar agora a Joana Monteiro. Ela é Chief Creative Officer da FCB Brasil. Ela foi escolhida neste ano a publicitária mais admirada do país pelos profissionais das agências de propaganda, naquele ranking que apareceu. É a primeira vez que uma mulher chega ao topo desse ranking. Ela já foi eleita a mulher mais criativa do mundo pela Business Insider e fez parte também da exclusiva lista das 50 pessoas mais criativas do mundo em várias áreas, de acordo com a Advertising Age. Laura Carvoni assume, no mês que vem, o cargo de Chief Strategy Officer na Tribal Worldwide, em Nova Iorque, agência digital do DDB Group. Laura atuou em posições de liderança nas principais agências do mercado, como o DM9-DDB, Almap, BBDO e Young & Rubicon. Cientista social formada pela USP e é professora de planejamento da Miami Ed School há 13 anos. É mestranda em liderança pela Berlin School of Creative Leadership, na Alemanha. Laura é mãe orgulhosa do Benjamin, maker amadora, ativista da diversidade e de uma liderança mais humana. E, embora, às vezes, seja contra a gente sempre falar assim, porque fulana é mãe de não sei quem, não sei quem. Só se fala isso de mulher. Você nunca tem a apresentação de um homem e você fala ele é pai do João, mas ela fez questão de contar, e eu acho que isso é importante também. Bem-vindas. Meninas, bem-vindas. Será que está funcionando? Oi? Alô? Já acertei a bola para a Joana, que eu vou começar a colocar ela na fogueira. Joana, as mulheres têm 85% do poder de compra, ainda, além disso, elas não se sentem representadas na publicidade. 65% das mulheres não se sentem representadas pela publicidade. Onde acontece esse ruído? Você que está lá dentro da sala de criação, o que está dando de errado? Eu acho que elas não se sentem representadas não só na publicidade. Eu acho que em várias coisas. A publicidade termina refletindo o que acontece na vida das pessoas, na cultura. Agora, especificamente, quando a gente fala da área de criação, acho que tem um... A gente andou muito para trás aí nesses últimos 20 anos. E a publicidade se tornou muito desinteressante para as mulheres. Ela era muito brutal, muito pouco atraente. Acho que dá para você ser criativo em diferentes áreas. Você não precisa ser criativo especificamente sendo, estando dentro de uma agência de publicidade. E elas foram embora, a grande maioria delas, porque tinham mais o que fazer. E tinham coisas mais interessantes para fazer. E a gente precisa que as mulheres voltem. Então, é preciso mudar todo um jeito de pensar dentro das agências para que essas... Voltando para a sua pergunta. Para que essa... Não, e para que esses erros muito grandes que acontecem e que são refletidos na publicidade não aconteçam. Ou aconteçam, enfim, em menos quantidade possível. Porque muitas vezes não depende nem só de você ter criativos dentro da agência. Eu não gosto de dizer essa coisa de que homem faz cerveja e mulher faz absorvente. É importante só você ter uma diversidade de pessoas, novas, velhas, com diferentes experiências, enfim, se possível, de diferentes países, enfim, para você ter uma representatividade e poder ouvir diferentes coisas. Ou você vai ter, evidentemente, um trabalho mais pobre. Então, é preciso ter mulheres dentro da publicidade. E, para isso, aí a gente toca em um outro ponto. É preciso reinventar o jeito como a gente trabalha. Porque precisa voltar a ser interessante. Precisa voltar a ser atraente. Isso a gente está falando de coisas lá atrás. A gente está falando de... Elas são desconvidadas a fazer parte da criação desde a universidade. Laura é professora universitária e pode dizer. Elas são... Pô, mas você vai fazer, vai para a criação? Vai morrer de trabalhar para... Daqui a pouco, quando você quiser casar e ter filho, você vai ser jogada fora? Quer dizer, é um desconvite feito lá atrás. A gente só mostra, nós só somos hoje a consequência dessa coisa e de uma fase muito difícil que a gente passou aí durante anos e anos, dessa coisa muito agressiva dentro da criação especificamente, muito pouco técnica, muito pouco profissional, muito pouco focada em resultado, em resultado de trabalho. E aí é um problema. Então, são algumas coisas. Quando a gente conversou, você comentou justamente isso, que as mulheres acabam não se interessando por continuar nesse ambiente, tanto pelos horários também, que vai ficar até muito tarde. Você tem filho pequeno, você faz como? E outra história que a Laura me contou, que é uma coisa notória, é que tem muita sede, muita discriminação contra a mulher dentro das agências também. A Laura me contou um episódio bem curioso, que deve ser compartilhado aqui. Aquele que precisou do conselho da sua mãe. Ah, sim. Conta para a gente, você já sofreu a sede? Muitas vezes. O meu ativismo é fruto das minhas experiências, do que eu vivi na pele. Eu sou filha de uma publicitária, que começou a trabalhar em agência em 1972. E a maior contribuição que a minha mãe me deu, apesar de muita gente achar que foi na técnica de planejamento, não foi, foi me ajudar a navegar dentro desse ambiente tão difícil, tão complexo. Eu era assistente de planejamento em uma agência e tinha um vice-presidente que todo dia, quando eu chegava, ele gritava assim, na frente de todo mundo, assim, pela mídia, atendimento de todo mundo. Hoje eu vou te comer. Aí, no dia seguinte, é hoje que eu vou te comer. E assim, ia. E aí eu cheguei, eu morava com a minha mãe ainda, eu cheguei e falei, pô, mãe, que merda, cara. O cara vai lá todo dia ficar gritando, que vai me comer, que vai me comer. O que eu faço? Vou no RH. Aí ela me deu uma saída que foi ótima, que foi super masculina, porque foi a maneira como ela aprendeu a lidar com isso, mas que funcionou muito bem. E eu cheguei no dia seguinte, quando ele gritou, eu vou te comer. Aí eu falei, tá bom, entre aí na sua sala. Eu entrei na sala dele, eu fechei a porta e eu falei para ele, tá bom, hoje eu vou dar para você. Aí ele ficou com o olho assim. Falei, mas eu tenho uma condição. Amanhã de manhã eu vou contar para todo mundo o que eu achei. E aí na hora que você usa uma técnica para dizer para o homem que eu vou dizer que ele é brocha ou que o pau dele é pequeno, desculpa a gente falar assim. Mas vamos falar a verdade, estamos aqui para falar a verdade. Parou, ele nunca mais falou nada. Eu nunca faria isso hoje. Eu não faria isso hoje mais, porque eu acho que você não precisa usar isso para acabar com isso. Hoje eu tentaria de uma forma um pouco mais educativa. Eu tentaria. Eu tentaria. Não sei se é porque eu sou mais velha e passei por muito mais coisas. Mas esse foi um exemplo. Então, tinha o redator que todo dia de manhã deixava uma tirinha pornô na minha mesa quando ele estagiária com um post-it, dizendo o que ele queria fazer comigo. Tinha chefes meus que falavam todo dia sobre a minha bunda. Eu passei por todo tipo de abuso durante a minha carreira em relação a questões sexuais e em relação a questões ligadas ao feminino. De muitas vezes, então, não participar de decisões importantes ou pedir e não ser chamada mesmo tendo legitimidade para participar de alguma coisa. Então, eu acho que isso ainda existe muito e ainda está muito mais fora da agenda das grandes lideranças como deveria estar. Ainda bem que está aqui, mas a gente ainda precisa subir mais essa conversa. A Gal, acho que tem uma história legal para contar para a gente, que a BTC tem uma estratégia para lidar com a diversidade diferente do óbvio. Não é só aquela coisa de promover e ter meio a meio dentro dos escritórios, mas é ter na liderança, ter lideranças duplas de homens e mulheres. Conta um pouco mais como funciona, Gal. Bom, o posicionamento da BTC sempre foi e ainda é fruto de uma cultura muito clara, muito bem definida. Então, quando a Joana conta e a Laura conta tudo isso que elas veem e que elas viveram, é assim, nós, nossa geração, todo mundo está aqui nessa sala, viveu numa cultura em que era normal a mulher não se expressar, a mulher ficar no canto dela, enfim. Provavelmente, as próximas gerações terão menos problema nesse sentido que a gente, mas cultura é cultivo. Todos os dias é preciso cultivar um comportamento, cultivar um conjunto de práticas para que a gente realmente estabeleça essa cultura. E desde que a BTC Paris nasceu, há 22 anos atrás, ela é assim. Então, a presidência da rede e a presidência das unidades é sempre um modelo de cobre-presidência entre um homem e uma mulher. E por que é importante ter pessoas nos cargos de liderança? Isso já foi falado aqui, porque ajuda a sedimentar essa cultura. É preciso que a mulher, quando vai trabalhar numa empresa, ela encontre um ambiente que os valores são parecidos com o dela. Eu conheço vários casos de amigas que, competentes, talentosíssimas, que, ao voltar para o mercado de trabalho, elas sofreram muito preconceito depois da maternidade nas empresas, porque elas não estão preparadas para receber as mães. O que, para mim, é um absurdo tremendo, porque a mulher que sai para ter filho, assim como o homem que sai para ser pai, primeiro que eles quiseram ser pais, segundo que, lógico que eles vão voltar diferentes. Na minha visão, vão voltar melhores. Porque, meu Deus, eles têm agora a tarefa de educar pessoas. As pessoas que estão sentadas do nosso lado, no ambiente de trabalho, existe coisa pior do que sentar ao lado de uma pessoa mal educada. A função primordial do pai e da mãe é educar. Quer dizer, essas pessoas são melhores, na minha opinião. É uma experiência nova, que elas saíram para viver. Não só essa, várias. Mas este é um exemplo mais corriqueiro. Então, muitas das práticas que a gente tem hoje na BTC São Paulo, obviamente, são inspiradas pela nave mãe, pela BTC Paris. Como eu falei, há 22 anos, é signatária do Lebo Egalité da França, há 12 anos, é medalha de ouro no Ecovades, é nível avançado nos 10 princípios do Pacto Global da ONU. A gente tem três anos de vida no Brasil. A gente está engatinhando, mas a gente já se orgulha de poder contar uma história de práticas reais, como, por exemplo, porque vamos sair do discurso e ir para a prática. A gente tem o cuidado de sempre entrevistar pessoas de ambos os sexos para uma vaga, que é um jeito de você estabelecer a cultura, mas você dá meios para que ela aconteça. As oportunidades de promoção são iguais para todos. não temos nenhuma espécie de preconceito, é um dos princípios da nossa agência, zelar pela coletividade e pela diversidade. Isonomia salarial para pessoas no mesmo cargo, independente do gênero. A gente apoia a figura do pai, assim como a gente apoia a figura da mãe. Vai levar o filho no médico, cara. Vai, vai fazer home office se precisar. Evidente, pessoas felizes produzem mais, produzem melhor. Um ambiente diverso, isso não é minha opinião, são dados do Banco Mundial, de universidades americanas, etc., é um ambiente mais justo, mais tolerante, mais criativo. Tudo que a gente quer é ser criativo. Então, assim, existem N coisas que a gente faz que podem parecer pequenas, mas somadas fazem uma grande diferença. Eu gostei muito do título do painel, porque, assim, quando a gente cria para os nossos clientes hoje, a questão da diversidade, para nós, não é uma questão. Vocês podem pegar nossos filmes da Danone, para a Hering, e a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, para a Peugeot. Está lá a diversidade, não só de homens e de mulheres, mas diferentes tipos de diversidade. E a gente vai valorizar isso sempre, porque a gente trabalha com modelos de target. sobre isso que a gente está fazendo. Então, se a gente espelha um target moderno, a gente está prestando um serviço à sociedade. Espelhar os estereótipos do passado é um desserviço à sociedade. E toda empresa tem responsabilidade social. Eu acho que existem vários motivos para que o mercado publicitário seja o primeiro a se engajar nessa causa. Carla, você liderou um estudo sobre representatividade na publicidade brasileira, tanto na TV aberta, quanto no Facebook, nas redes sociais. Conta para a gente o que o Kofi Annan teve a ver com essa história. Bom, o Kofi Annan foi um fato inspirador para a gente começar esse trabalho na Redes. A Redes, quando a gente comemorou os 25 anos da agência, a gente trouxe o Kofi Annan para o Brasil para falar sobre os grandes desafios globais, o Brasil em relação a esses desafios e o papel da indústria criativa frente a esses desafios. E ele falou, foi uma palestra longa em que ele falou da pobreza, falou de doenças, falou da fome, falou de guerra e falou também, junto com esses grandes desafios globais, de equidade de gênero. E ele foi questionado. Então, você está colocando a equidade de gênero como um dos grandes desafios globais junto com guerras, junto com doenças, junto com... Ele falou assim, mais do que isso. O empoderamento das mulheres é a ferramenta de desenvolvimento humano mais eficaz que existe no mundo. Porque, quando você empodera uma mulher, quando você faz com que aquela mulher sinta que tem mais autonomia e sinta mais plena das suas capacidades, ela influencia na vida da família dela, que influencia na vida da comunidade e que influencia na sociedade. Então, você fazer com que uma mulher seja mais plena da sua capacidade, da sua competência e mais confiante no que ela pode realizar tem um efeito transformador impressionante. Então, quando ele falou isso, a gente lá, publicitário, ouvindo isso, pensou, putz, fazer com que as mulheres se sintam mais plenas das suas capacidades é uma coisa que passa diariamente nas nossas decisões, passa diariamente nas nossas conversas, nos nossos briefings, nas propostas que a gente faz. E aí a gente entendeu que tinha um papel bastante grande. E a gente começou a procurar entender isso. Foi em 2014. Então, a procurar entender como que estava sendo tratado o empoderamento das mulheres no Brasil, quem que estava falando, como que estava sendo estimulado, por quem. Então, a gente fez um aprofundamento bastante grande. A gente trouxe especialistas para dentro da agência, para fazer consultoria, para fazer workshops. A gente fez, a gente dividiu, construiu um documento de aprendizados que depois a gente chamou a ONU Mulheres para validar esse documento de aprendizados, para entender se a gente estava realmente de acordo com os objetivos deles para o Brasil. E foi aí que eles nos convidaram a nos tornar signatários. E a gente entendeu também, um dos especialistas que a gente trouxe foi o pessoal do Cinqueva. Acho que a gente foi o primeiro cliente corporativo quando o Cinqueva foi fundado. E foi interessante, porque a gente fez isso, a gente já tinha uma equipe, um núcleo que estava trabalhando nesse projeto. Não era agência toda. E aí, quando a gente trouxe eles, a gente falou, agora é a hora de envolver, agora é a hora de transformar a agência, o pensamento da agência. Então, a gente marcou um workshop o dia inteiro, vamos botar todo mundo para ouvir o que a gente está ouvindo e discutindo faz tempo. E foi o dia inteiro, de aprendizados, de provocações, de discussões e de apresentações das meninas. E, no final do dia, elas passaram um briefing. Então, vamos fazer um exercício. Já que vocês estão aqui o dia inteiro, está todo mundo entendendo, vamos fazer um exercício aqui, passaram um briefing para a gente. E, quando os grupos foram apresentar, todo mundo errou. Ninguém passaria. Na visão, nos critérios que a gente tinha colocado, ninguém passaria. E eu fiquei muito frustrada no dia. Fiquei muito frustrada, fiquei puta, fiquei... Enfim. Mas foi o que me fez ver que o problema está tão enraizado, que a nossa forma de pensar está tão viciada, que não é com uma palestra que a gente vai mudar o nosso jeito de pensar. E que a gente precisaria fazer um trabalho mais profundo, de longo prazo, conversando mais com as pessoas, entendendo a velocidade de cada um dentro desse processo, para fazer com que a mudança acontecesse. E aí veio a segunda iniciativa do projeto, que é a pesquisa a todos, que a gente entendeu, a gente buscava levar essas provocações, e a gente teve de alguns setores que a gente tentava levar essa provocação, o retorno de que isso era a nossa opinião e não era a realidade da publicidade. E aí, para rebater a ideia de que isso era a nossa opinião, a gente resolveu fazer um retrato da publicidade. Então, a metodologia da pesquisa é, por uma semana, a gente monitora 100% dos comerciais veiculados no canal de maior audiência de TV aberta e fechada. Então, na primeira e segunda onda foi isso. E aí a gente analisa se estão reforçando estereótipos, se estão quebrando estereótipos, se contribuem ou não para a equidade de gênero e raça. E na terceira onda, a gente fez essa análise, pegou essas marcas e viu o que essas marcas estavam falando no Facebook também. Então, agora a gente está fazendo, nesse momento, a análise da quarta onda, que em breve a gente vai ter os resultados. E eu confesso estar esperando ansiosamente os resultados da quarta onda, porque, pelo que a gente vê, talvez dentro da nossa bolha, parece que está melhorando. Mas é bem na bolha. E não é, como você estava falando, não só não é simples, não basta uma palestra para mudar a atitude, mas tem também ali um trabalho constante. Vocês também fizeram uma coisa interna, que foi a criação de um comitê, é isso? A gente fez, como a gente foi, quando a gente viu que, enfim, todo mundo estava sujeito a errar, a gente definiu que ia ter algumas pessoas que já estavam mais sensibilizadas por tema que iam formar um comitê de avaliação. E não era um comitê que funcionava, não era um comitê de aprovação, tudo que era criado tinha que ser aprovado pelo comitê. Não. A agência continuou funcionando do jeito que a agência funciona, mas, sim, em algum momento do processo, alguém tivesse alguma dúvida de se existia um risco daquela peça ser interpretada de uma maneira que ofendesse alguém, qualquer pessoa dentro da agência podia levantar a mão e falar que a gente precisa repensar isso daqui melhor. E isso aconteceu com pessoas da criação, com pessoas da mídia, com pessoas de digital, que estavam envolvidas dentro do processo e que sentiram a necessidade de falar assim, gente, agora vamos nos reunir que a gente precisa repensar isso daqui. Laura, você está de mudança para Nova Iorque, a Gal tem a experiência da BTC em Paris. Como está essa situação dos estereótipos de gênero na publicidade em outros países do mundo? Tem alguém que está em um ponto mais avançado e que a gente pode admirar ou, de repente, copiar alguma prática? Olha, o que eu sinto é que no mercado, principalmente no mercado europeu e no mercado americano, essa discussão está mais avançada do que ela está aqui. A discussão acontece há mais tempo e ela tem uma maior quantidade de iniciativas do que a gente tem aqui. Então, a gente tem esse projeto que a gente viu, o Women on Objects, que é da Madonna Badger, que é uma figura impressionante. E, ao lado disso, tem uma porção de outras iniciativas buscando melhorar a representatividade de gêneros na comunicação e buscando discutir esse assunto na representação interna e na representação interna. A sensação que eu tenho ao longo, pelo menos nesse último ano, que eu tive muito envolvida fora, nos processos de seleção, para definir para onde eu ia, enfim, essa loucura toda, foi o valor da mulher lá fora. A importância, principalmente, esse foi o maior aprendizado que eu tive na 3% Conference no ano passado, em Nova York, foi a importância muito grande que os clientes estão dando para esse assunto. e eu sinto que os clientes vão ser o grande motor de transformação desse assunto na nossa indústria. Por quê? Porque uma comunicação com melhor representatividade, ela é uma comunicação que conversa melhor com o público e que, em última análise, são marcas que vão ser mais relevantes e que têm maior diferenciação positiva. Isso só pode ser realizado se você tem equipes com maior diversidade, se você tem um nível de discussão mais alta dentro das empresas que fazem isso. Então, e no bottom line, a gente tem melhores resultados no produto final, melhores resultados, como a Gal falou, em negócios. Então, a gente pode observar uma quantidade imensa de clientes buscando realizar as transformações internamente e pedindo para as agências assinarem um compromisso de transformação das equipes e transformação do produto final. Tanto é que o ano passado, eu e o Carlinha, a gente estava lá, a HP ganhou o prêmio especial que eles ofereceram lá por ter pedido às agências um espelhamento das equipes que atendem a marca de acordo com a sociedade que eles atendem. Então, isso é uma movimentação importante que a gente está vendo. A gente viu isso também com outros clientes como a Mars, com outros clientes como a Pepsi. A gente viu em outros clientes uma movimentação muito grande e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito ao lado dos acionistas internacionais com influências excelentes, que nem a BTC, com uma herança, onde você tem isso na cultura core, promover essa mudança no nosso mercado. Infelizmente, não vai ser por ideologia, eu acho que vai ser muito mais pela força econômica do que essa mudança representa positiva para o mercado como um todo. Jônia, como o que você sente ali na sala? Então, eu acho muito legal falar sobre os clientes super avançados, mas também é importante lembrar os super retrógrados, que são muitos. Então, nenhum meu, está? Mas, enfim, é interessante falar, eu costumo falar sobre a coisa da responsabilidade social e da irresponsabilidade social, porque a irresponsabilidade social muitas vezes vende. E isso é o pior dos mundos, porque ainda existe a cultura do lucro pelo lucro e o cara quer falar, e dane-se se eu falo com a base da pirâmide, a base da pirâmide é ok, colocar uma mulher com a bunda de fora vendendo cerveja, legal. E isso tem um resultado enorme, porque encontra eco ainda na sociedade, a gente sabe disso, as pesquisas mostram que se as mulheres ainda são extremamente machistas, 65% ainda diz que ok, se você estiver usando saia, é legal se você for estuprada. Então, é claro que vai encontrar eco. Então, isso é o perigo. É quando existem marcas que ainda não conseguem pensar, são imediatistas, a coisa da crise, o dinheiro e tal, e aí pratica essa irresponsabilidade social. Mas eu vou mais longe. Ter responsabilidade social não vende? Ou também pode vender? Precisa vender, deve vender e precisa educar nesse sentido. mas não estamos lá ainda. Não adianta dizer que a gente está, porque isso aqui é uma elite intelectual, isso aqui não existe, na verdade. Então, é... Por isso que eu chamo de responsabilidade social, porque, assim, encontra eco, porque isso aqui não é a verdade, isso aqui é um sonho. Então, sabemos disso, isso aqui não existe. então... Então, vou dar uma palhinha só, que eu almocei hoje com a Dani Caxi e ela confirmou aí o que já tinham me contado, que ela conseguiu mudar uma cultura na Heileken, quando ela estava lá, de não colocar mulher de biquíni pelada, ou de biquíni, para vender cerveja. E não só deu certo e foi um sucesso entre as mulheres, como vendeu mais cerveja, muito mais cerveja. Então, assim, vamos, sim, dar os maus exemplos, mas também vamos aplaudir os bons exemplos, porque dá para ousar, não é fácil, nem sempre os clientes e quem está em volta aplaude e acha que vai dar certo, mas, se você insiste, funciona, não é? Mas já é diferente, porque a Dani, ela já é, perceba, ela já estava cuidando de cerveja, então, já é um super avanço, já é um mundo à parte. Então, assim, a cultura já estava totalmente diferente lá dentro e ela foi ainda mais mão de ferro em dizer que, não, aqui não faz sentido, é velho. Na comunicação, você pode escolher uma comunicação velha ou você pode escolher uma comunicação moderna, depende, você vai pagar, a sua marca vai pagar em algum momento. É uma questão de tempo. Agora, os imediatistas, é o que eu estou falando, às vezes, por uma questão de não, não, de não, de não conseguir mesmo, o cara é ruim, é, e aí, o cara é ruim, não tem solução, e aí, dana-se tudo, é isso. Posso fazer uma observação sobre isso? É assim, todas as marcas e todas as empresas têm impacto social. A questão é, qual é o impacto que você vai querer fazer? Então, acho que esse é o primeiro ponto, você sempre vai causar um impacto social, você pode reforçar o que é ruim ou você pode tentar fazer diferença. A grande transformação, ela vai acontecer quando a gente começar a aumentar a quantidade de pessoas que entendem que a obrigação delas é fazer a diferença, que entendem que elas não estão lá só para fazer a manutenção do status quo, mas que ela tem responsabilidade na posição que ela está por promover uma coisa melhor, porque ela tem os meios para isso. Então, passa por políticas de RH também, essa é uma longa conversa minha com a Carlinha, passa por RH muito, a gente começar a fazer escolhas de qual é o perfil das pessoas para cuidar desse tipo, para ter esse tipo de responsabilidade na mão. Porque sim, hoje é muito mais fácil mesmo, você consegue resultados muito rápidos fazendo dentro da norma, e para fazer fora da norma, como a Dani fez, é preciso uma força interior, parabéns, amor, é preciso uma força interior enorme, porque você vai ter que bancar a saída da norma. Isso pode dar muito certo, como deu, pode dar muito errado e você vai ter que bancar o erro. E tem pouca gente disposta a assumir riscos nesse sentido. Então, acho que passa muito por a gente conseguir olhar a questão de posicionamento. não existe posicionamento neutro. Qualquer posicionamento que você assuma, você está se posicionando. E posicionar a assumir uma posição, você vai desagradar. Então, na hora que você assume riscos, você assume também o desagrado de algumas pessoas. Eu queria só destacar uma coisa que eu acho super importante, que é a questão da cultura. Cultura é tudo. É tudo. Porque quando a Jo fala do assunto do resultado de curto prazo, obviamente isso se opõe a uma visão de longo prazo, que é onde se constrói cultura. Eu tive o prazer de trabalhar para a Dani quando ela fazia cerveja e é minha cliente hoje de novo, graças a Deus, de novo. E ela deixou uma cultura lá. Porque foi uma coisa construída com consistência e no longo prazo. Até mesmo a questão do RH. Sem dúvida, os RHs precisam ser envolvidos e fomentar essa consciência, mas se a cultura, se a alta gestão da empresa não estiver promovendo, não vai. É, até continuando aí o assunto cerveja. Teve uma cerveja que, em 2014, se eu não me engano, propôs no carnaval que as mulheres deixassem o não em casa. Esse ano, eles distribuirão apitos para as mulheres assoprarem para combater o assédio. cola essa mudança de discurso. Como se faz essa mudança de discurso quando você detecta um erro? Eu? Eu acho que a gente estava falando sobre essa coisa de você ter diversidade dentro da criação. E ela é importante porque ela não coloca, e, evidentemente, a agência que fez isso não é feita só de homens, tem mulheres em outros departamentos, embora, de fato, acho que na criação, talvez naquele momento não tivesse, mas não é sobre isso. Muitas vezes tem uma cultura machista que está introjetada nas pessoas e que, muitas vezes, isso pode vir de mulheres. Eu vi ter problemas com outras agências terem problemas até mais graves do que esse e a coisa tinha sido feita por uma mulher que, em algum momento, não viu, que se acostumou, que acha que é ok esse tipo de piada, ainda acha que é ok, que ainda vê graça naquilo. E eu acho que isso está mudando. Eu acho que as pessoas estão começando a ver graça em coisas mais inteligentes, em coisas mais legais. Estão aprendendo a ver graça em outra coisa. e essa comunicação mais inteligente, além de estar deixando as pessoas mais ligadas, as pessoas, hoje em dia, elas têm acesso a tudo, gente. Hoje as pessoas estão no WhatsApp, estão na internet, estão fazendo universidade por... à distância. Então, assim, mudou a cabeça das pessoas também. E a marca, e as marcas, às vezes, elas levam um susto, porque, primeiro que, até muito pouco tempo atrás, a marca só falava e não estava acostumada a escutar. Então, primeiro susto, putz, o cara respondeu, não era... Caceta, não era para isso, era para eu só falar e o cara não respondeu, o cara respondeu. Entendeu errado? Entendeu mal, pô, que situação, cara, não era isso e tal. Aí, volta atrás, e gritou, e ainda gritou e chamou os amigos. Então, e chamou as amigas, e chamou as amigas. E aí, danou-se, porque o pessoal fala, a gente é brasileiro, a gente conversa, a gente... Então, a mídia social no Brasil tem um poder enorme, a gente sabe disso. Então, aí você tem que reparar o estrago. E ok, reparar o estrago. Eu acho que não tem... Inclusive, não tem outro jeito. Não existe alternativa. Você vai olhar e falar como é que eu vou... Mas, eu quebrei aqui, deixa eu ver como é que eu colo. E é isso. Eu acho que aconteceu várias vezes, aconteceu com outras marcas também. Acho que... É bom que aconteça, porque eu acho que é a cultura do fazer que faz a cultura da mudança. Então, você faz, você erra, e nunca... E, provavelmente, todas aquelas pessoas que estavam envolvidas em toda essa história terão um outro olhar para o que fazem hoje. E isso é educacional e isso é importante. Então, não adianta, a gente vai aprender fazendo mesmo. Posso comentar também? Bom, dessa mudança específica que você comentou, e você perguntou, será que cola? Eu acho que se cola ou não cola para a marca, depende da consistência que ela tiver, se ela vai manter essa mudança ou não. Ou se foi uma campanha para responder às cobranças, às críticas, e ao que algumas pessoas do mercado chamam de moda. Então, ainda não cola. Mas é extremamente importante que essa mudança tenha acontecido. E é extremamente importante que essa mudança tenha acontecido nos últimos três anos. Quando a gente falou de Heineken aqui, por mais que a Dani tenha levantado a bandeira lá dentro, as campanhas não levantavam bandeira. As campanhas atendiam, elas eram fruto de um novo jeito de pensar a categoria. E esse novo jeito de pensar a categoria a gente precisa aplicar para várias outras categorias que a gente fica reforçando estereótipos e contando as mesmas histórias. Então, é um exemplo que mostra para mim mais do que é possível fazer na categoria de cerveja. É possível fazer em qualquer categoria. É só você encontrar esse novo jeito de pensar. E não é uma questão de substituir o machismo pelo ativismo feminista. É simplesmente abrir mão do estereótipo e criar uma nova maneira de criar histórias. Mas tem que ser verdade. A questão é a verdade da marca. Então, por trás do que ela fazia, tinha uma cultura real. Então, o grande problema é quando você levanta algum tipo de bandeira, e aí você falou da história do Nucola, é exatamente isso. Algumas coisas você não vai poder defender os homossexuais se você não faz nada por eles. E as pessoas percebem. Falam, essa marca nunca fez nada por mim e agora está querendo me usar para ganhar dinheiro? E não. Então, eu acho que isso está ficando cada vez mais claro porque as pessoas vão em cima. Falam, opa, isso aqui não faz sentido. Você não contrata mulher e está fazendo uma campanha pró-mulher, mas todos os seus chefes, todos os cargos altos são de homens. Você não tem autoridade. A marca precisa ter autoridade. vou dar um exemplo de uma marca que queria fazer uma comunicação dentro desse tema. E aí, ao final do processo, ela não teve coragem de colocar a campanha no ar. Porque teve medo de não conseguir ter estrutura para bancar. mas, ao mesmo tempo, não só isso. Eu falei, cara, na boa, poucas empresas hoje, elas são um ótimo exemplo de equidade. Mas, você poderia trazer essa campanha junto com um compromisso de que isso é o que você quer perseguir. Para mim, isso já seria um compromisso. Olha, eu quero ir para lá, eu olhei para isso, eu não olhei para isso até hoje, estou olhando agora, que é isso, fale a verdade. Mas, mesmo assim, eles não conseguiram porque boa parte do público ia se incomodar com a abordagem da comunicação. E aí, o cliente ficou com medo de ir falando dos clientes, que são ao outro lado. Os clientes que ainda têm muito medo de desagradar, eu achei uma pena, fiquei arrasada, mas, é tão legal, mas eles, quem sabe um dia, a hora vai chegar, mas eles resolveram voltar atrás e mudar de assunto, não mais tratar daquele assunto, uma pena, mas a gente precisa de mais gente que tenha essa coragem de assumir o risco. E, Carla, você tem uma história também, que não pode desistir, tem que continuar assistindo. Tem que continuar assistindo. Quando a gente teve os primeiros resultados da pesquisa e a gente apresentou internamente, a gente tomou algumas decisões, de onde a gente não ia mais recuar. E uma das decisões foi em representatividade de raça. Isso foi, o sócio da agência falou, já aconteceu, perguntou, já aconteceu aqui na agência isso? Porque alguma pessoa comentou, porque trabalhava, e aí o cliente pediu para tirar, tira a negra da capa. E aí ele perguntou, já aconteceu isso aqui? E já tinha acontecido. Ele falou, então, daqui para frente, não acontece mais. e se chegar a precisar, falem comigo. Então, todo mundo, o power pose que a gente fez hoje de manhã. E aí aconteceu, um cliente nosso, a gente estava fazendo uns posts para a Dia Internacional da Mulher, e uma das opções a gente mandou, tinha uma mulher negra, e ele devolveu, falando, troca a mulher. e quando veio o troca-mulher, a gente, será que é? E a gente falou, vamos trocar, trocamos por outra negra e mandamos de volta. E ele falou, troca a mulher. E a gente falou, agora a gente está podendo, vamos peitar. Mas a gente não acusou, por que você está querendo trocar? A gente trocou de novo por outra negra. e aí ele aprovou. E acabou, e isso foi uma história que, para mim, foi muito significativa, porque eu não sei se era verdade que o cara estava, mas provavelmente era. E eu também, e a gente também não podia, ia ser muito delicado acusá-lo tão explicitamente. Então, a gente resolveu deixar ele com vergonha de assumir. E acabou aprovando o post com a mulher negra. Na sua pesquisa, você também tem um ponto ali que fala que, às vezes, uma desculpa que se usa para aceitar o estereótipo, não trocar o estereótipo, é que o mundo está chato, está politicamente correto. Vocês já ouviram isso? Gal, como que é? Bastante. Inclusive, esse lance da igualdade de gênero, todo mundo fala porque as mulheres querem ser melhores que o homem. Quem falou isso, gente? A palavra é igualdade pela madrugada. É que é assim, do preconceito mais simples à violência mais extrema que a violência sexual, você tem um gradiente aí. Mas a semente de toda a violência é o preconceito. Eu tive muito questionamento durante muito tempo sobre a questão das cotas, até que um dia eu ouvi a Mercedes Errar falando assim para mim, mas por que você tem problema em atuar a favor das cotas? Os homens também brigam pelas cotas. Eu falei, como assim? Ela falou, é, brigam 100% para eles. Então, sabe? Então, essa coisa de querer causar conflito entre homem e mulher não é nada disso, nada disso. A Jo falou há pouco sobre esse ideal competitivo do passado, essa coisa de virar noite e quem produziu mais, não sei o quê. Esse é um ideal antigo e muito masculino. Nos dias de hoje, as empresas que valorizam a meritocracia, a produtividade, que vençam melhor, independente de gênero, entendeu? O mundo realmente parece que está apontando para um caminho melhor. Mas olha só que interessante, hoje eu fiquei sabendo de uma pesquisa que a Ipsos está lançando hoje, o Global Report, e tem lá um dado que me chamou super atenção, que é assim, o Brasil é terceiro colocado no item as mulheres têm medo de defender os seus direitos. Só perde para a Índia e para a Turquia. Está saindo hoje essa pesquisa no mercado. 41% das mulheres, 80 milhões de pessoas, é gente para caramba, tem medo de defender os seus direitos. Então, é uma loucura, porque por todas as razões, na verdade, o mundo vem num crescente no empoderamento da mulher desde os anos 40, 46, 47. Então, foi um crescente muito lento e agora a gente finalmente tem um momento que a gente está vivendo agora que o assunto, pelo menos, é super comentado, é super discutido. Mas ainda existem coisas desse tipo, ainda existe muito a mulher achar deixa eu ficar quieta no meu canto, não quis falar, etc. Enfim. Agora vamos me contar a dizer. É a bolha que a gente estava falando. Isso aqui é uma bolha. Não tem. Isso aqui não existe. Você está ruim para a Mary Striep, gente. Imagina para o resto do planeta. Não precisa falar mais nada. Outra coisa que você falou da coisa ser mais profissional, isso faz toda a diferença. E é a coisa profissional e é lei. Eu acho que as coisas mudaram e vão mudar aqui quando for lei. É lei, campeão. Você não pode falar isso. Você vai ser preso. O cliente. Não dá. Então, enquanto não for isso, agora você tem que ter lei e tem que funcionar. Porque, senão, é isso. É melhor eu ficar calada, porque eu não entendi bem se aquilo foi mesmo... Quem que contou aqui, o Dugas, se aquilo... Se ele estava mesmo sendo preconceituoso. Bom, é que nem ele está mesmo me cantando. É sempre um... Para a gente se sentir mal mesmo. É para isso. Foi feito assim durante anos. Tem uma coisa que a gente viu muito lá na 3% conferência que foi muito legal e uma discussão que está acontecendo aqui também é a crescente formação de redes entre as mulheres de proteção para que elas possam se sentir seguras para buscar os seus direitos. E eu acho que esse é um dos caminhos para a gente começar a mudar essa história. Então, quando a gente fala de cumprir a lei, a gente está falando de preconceito, a gente está falando de preconceito racial, a gente está falando de assédio sexual, a gente está falando de assédio moral. E eu acho que esse... O cumprimento da lei estritamente dentro desses pontos, só se a lei fosse cumprida, o mundo já ia ser outro. Só isso. Então, eu acho que o entendimento, o empoderamento nesse sentido, das mulheres entenderem que elas têm segurança e os homens também, por que não? Porque, no fundo, falar de mulher é falar de humanidade, não é só falar de mulheres. A gente está falando de um ambiente mais justo e humano. Você necessariamente vai melhorar o ambiente como um todo. E, de verdade, ainda, a gente está muito longe disso. Outra coisa que você comentou sobre a 2% Conference, que ela começou pequena e era uma coisa muito mais de uma conversa entre mulheres, mas que, aos poucos, eles também foram convidados. Os homens foram cada vez mais participando. Eles têm que ir. Exato. É possível uma mudança sem eles? Não. Eu acho que não. Não há como. Porque, exatamente, porque não é sobre as mulheres, é sobre uma questão de humanidade. É sobre a sociedade, é sobre para onde a gente quer ir, como a gente quer ir, questões ligadas à liberdade, questões ligadas ao preconceito. Isso não nos respeita só, gente. E os homens têm muito poder, eles podem ajudar muito. Então, existem muitas mulheres machistas, mas, graças a Deus, existem muitos homens progressistas e feministas. E eles podem ajudar muito. Eu sou filha, somos duas em casa. Então, quem tem pais de filhas já não querem mais para as suas filhas o que... já não tratam mais. Tudo muda. Então, isso já é uma mudança, mudança através do pai, o pai da filha. Porque, para a filha, minha filha pode ser o que ela quiser. Então, já mudou. Acho que os homens serem exigidos das suas mulheres que têm que levar no médico, que têm que levar na escola, que têm que levar, e suas responsabilidades, já muda tudo também, porque você se torna mais competitiva a partir do momento que os meus garotos, por exemplo, falam, olha, eu preciso, desculpa, eu preciso ir que eu tenho que levar meu filho na escola. Então, isso era impensável há dez anos atrás. E eles fazem isso. E fazem com tranquilidade. Então, isso já foi uma mudança. E tem a ajuda de todos. Acho que é a ajuda da sociedade em geral. Isso é muito bacana, porque a gente fica discutindo muito essa questão da igualdade de gêneros no ambiente corporativo. E a gente esquece muito da questão das escolas. E quando você semeia de baixo as crianças, os adolescentes, sobre o que é essa sociedade atual, os resultados, com certeza, vão ser muito melhores. Talvez seja muito tarde falar só do ambiente corporativo. As pessoas foram semeadas de uma outra cultura, e esta, sim, também precisa ser mudada. O que eu ia dizendo, só que eu ia me contradizer, que eu falei que não falava de filhos das mulheres, mas todas vocês têm filhos. Eu vou contar, eu vou entregar aqui. Eu queria saber, vocês acham que a gente já vai deixar um mundo mais igualitário para eles? Pelo menos aqui na publicidade, vocês enxergam quanto que essa mudança, qual a velocidade dessa mudança? É rápida ou é lenta? Eles já vão ver alguma mudança? Sim, certamente, sem dúvida nenhuma. Acho que a gente está fazendo avanços bastante importantes. A gente precisa que mais gente participe dessa mudança, para que eles ganhem mais volume e mais força. a gente precisa, a gente está ganhando a nossa consciência, por mais que seja, independente da fase da nossa vida em que a gente adquire essa consciência, a gente está criando os nossos filhos de maneira diferente. Eles trazem questionamentos diferentes. E ter esses filhos, pensar na existência deles no futuro, também faz com que a gente tome as nossas decisões, que vão impactar na vida deles, de uma maneira diferente. Então, acho que, sim, eles vão ver mudanças. Bom, meus filhos têm 14 anos, são gêmeos, dois meninos. E, só para pegar um exemplo, que são vários, mas, quando teve aquele episódio lá da menina que foi estuprada por 33 homens no Rio, aquilo dominou a mídia de tal forma que eles, obviamente, foram impactados também sobre esse assunto. Cara, eu me lembro que a gente passou uns cinco dias lá em casa discutindo esse assunto. E foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque, outro dia, a gente trouxe de carona uma pessoa, amiga nossa aí do interior, uma pessoa extremamente preconceituosa. E, dentro do carro, era assim, eu e meus dois filhos só combatendo tudo que a pessoa ia dizer. E foram duas horas de tormenta dentro daquele carro. E eu fiquei muito, muito orgulhosa, assim, das posições deles. Inclusive, assistiram coisas na Netflix que eu nem sabia. Lá da 13ª emenda, um monte de documentários. Eu achei o máximo. Então, é isso que a gente fala. Olha que importante, meu crachá mãe. Ajudando pessoas a se educarem. E essas pessoas amanhã estarão no mercado de trabalho, sentadas do seu lado e fazendo a sociedade acontecer. Do caramba, pô. Eu acho incrível que eles tenham acesso a tudo isso. Eu sou um pouquinho menos otimista. A minha filha, ela tem nove anos e ela já foi chamada de vadia, ela já foi chamada de sapatão, ela já foi chamada de... Mamãe, o que é prostituta? E por aí vai. E ela tem nove anos. Então, assim... E aí eu falei, o que você acha que é, minha filha, vadia? Acho que é quem não faz nada. Falei, é justamente quem não faz nada. Então, assim, é muito duro você ver a reprodução em escolas progressistas de um modelo ainda muito antigo, muito velho. Quer dizer, a gente está falando aí de uma não evolução de uma educação em 30 anos, cara. Entendeu? Eu acho que eles serão batalhadores tanto quanto... Então, ainda tem uma briga muito grande pela frente. Eu digo isso com tristeza, porque, evidentemente, ela vai enfrentar menos coisa do que eu, do que você, do que as próximas gerações que vêm. A gente vai ganhando, a gente vai se organizando. E hoje existe uma organização maior, mas ainda tem a long way to go. Acho que, usando esse seu ponto, muito, Jô. E, parafraseando, minha amiga Ana Cortá, que está ali, a gente está vivendo hoje um lugar e um momento onde, cada vez mais, a gente vai ter que conviver com realidades sobrepostas. Onde, se você tem, de um lado, um progresso muito grande em algumas discussões como essa, você convive com o conservadorismo e com algumas questões muito antigas ao mesmo tempo. Pessoalmente, esse é o meu assunto do momento, levando um menino de seis anos para Nova York, com tudo o que está acontecendo lá. Então, o assunto escola, nesse momento, para mim, virou o assunto. Tipo, qual escola que eu vou colocar essa criança nesse momento lá sendo brasileiro? Tipo, qual é a discussão que eu quero colocar ele para ser inserido? E essa é uma das conversas que estão me ajudando a definir qual escola que ele vai. Porque, sim, eu tenho certeza que a gente está caminhando muito de um lado, mas, do outro, a gente está tendo que lidar ainda com coisas curiosas. Curiosas. Porque aparece que você fala, gente, isso é tão antigo, mas não é. Se fosse tão antigo, a gente não ia ter hoje tanto êxito de frentes tão conservadoras em tantos lugares. então, talvez, a sensação é que hoje você esteja transitando num mundo onde o volume está muito alto de todas as posições. E a gente vai ter que aprender a lidar com elas e tentar, quem sabe, fazê-las caminharem por uma direção melhor. Vamos abrir para a pergunta que depois ainda quero mostrar o vídeo do aplicativo da Gal. Eu não enxergo nada com essa luz na minha cara. Se alguém quiser... Isso, agora. Talvez eu enxergo. Alguém quer fazer algum comentário, alguma questão? Olá, meu nome é Cíntia. Eu queria saber, nós estamos falando exatamente dessas realidades superpostas. E aí me ocorreu o seguinte, nós vivemos, e acho, concordo com a Joana, que aqui é uma bolha, mas nós vivemos também no Brasil, especificamente, uma difícil crise econômica, uma enorme recessão e uma crise da plataforma, ou seja, da própria publicidade, da imprensa. Nesse momento, é mais fácil se voltar ao conservadorismo e às ideias prontas e preconceitosas que sejam, ou é mais fácil inovar? Quando você, Carla, mandou três vezes a foto de uma moça negra para um cliente, em nenhum momento houve por parte da agência o medo de perdê-lo, nesse momento onde todo mundo tem medo de perder o cliente, o emprego, a grana, enfim, a verba? Eu acho que eu fiquei mais incomodada pela postura do que pelo medo. Naquele momento, a minha coragem de mudar aquela situação, a nossa coragem de mudar a situação era maior do que o medo. Até porque, acho que foi uma... Talvez se a gente parasse para discutir, para pensar, fazer reuniões e o impacto disso na relação com o cliente, talvez a gente fosse alimentando o medo. Mas a gente não deixou isso acontecer. A gente agiu de acordo com um direcionamento que a agência adotou. E, a partir do momento que a gente adotou este posicionamento, todos os clientes que trabalham com a gente sabem que a gente tem esse posicionamento. A gente trabalha ele de maneira diferente para cada cliente que a gente tem. Porque cada cliente também está num momento diferente desse processo. Mas todos sabem do nosso posicionamento. E a gente não vai contra ele em nenhum momento. Então, eu acho que ter a clareza na relação é importante para que a gente possa manter essa transparência. Eu acho que ninguém entrega uma marca para... A gente tem uma característica. No caso, estou perguntando dentro da minha agência. Da minha, não. Dentro da agência onde eu trabalho. Enfim, o que acontece? Os clientes sabem quem são as pessoas que fazem o coletivo daquela agência. Quem é o cara da mídia? Quem é o cara do planejamento? Quem é a mulher que é a CCO? Então, já tem um perfil que eu acho que tem duas coisas que apresentam você, que apresentam uma agência para um cliente e um cliente pode te querer ou não querer. É o seu trabalho e, evidentemente, quem faz esse trabalho é o Raul e o Rui. Então, esses dois são muito o que te atrai. E isso é muito legal, porque você acaba com o seu trabalho atraindo pessoas que querem fazer aquele tipo de trabalho e que sabem com quem vão se relacionar. Então, é difícil ver um cliente extremamente tradicional de uma cultura mais machista, extremamente machista, e me oferecer uma conta. Quero que você toque, Joana. Perceba. Quero mudar tudo. Agora, ao mesmo tempo, evidentemente, falando do resultado das coisas, na crise, você sempre vai ter a oportunidade de arriscar mais e, evidentemente, você vai conseguir arriscar mais dentro de um processo de inovação, de tecnologia, em que você gaste menos dinheiro, porque você não vai conseguir ter culhão para falar eu vou gastar uma puta grana, porque isso também é o emprego dos caras que estão dentro da minha empresa, quem é dono de empresa, diretor de marketing, sabe disso. Ao mesmo tempo, é uma baita de uma oportunidade você conseguir se destacar num momento em que está todo mundo com medo e mais recessivo até nas ideias, recessivo no atrevimento e tal, na comunicação. Mas vai ter sempre essas duas coisas, eu acho. Acho que os mais conservadores e os mais que vão aproveitar esse momento de crise para ousar. Não sei se eu respondi essa pergunta. A história da Pepsi é essa, não é? A Pepsi, ela tomou força, surgiu num momento de crise, ela se reinventou num momento de crise, é o que é. A sensação que eu tenho nesse momento, Cíntia, é que o posicionamento e a consistência dele é o fator fundamental para você conseguir estabelecer diálogo. Porque, do outro lado, tem sempre um ser humano que tem sentimentos, que tem medos, que tem um monte de questões e quanto mais você se posicionar para o seu cliente e ele entender que ele pode confiar em você, mais fácil você vai conseguir ter uma conversa difícil com ele sobre isso, sobre conservadorismo, sobre posturas, sobre questões. Então, e quanto mais subserviente você for, simplesmente aceitando porque você tem medo, menos ele te respeita. Todas as vezes que a gente enxerga posturas puramente subservientes, aquele lugar e aquelas pessoas são descartáveis. Porque poderia ser qualquer outro. Então, na hora que você estabelece qual é o seu posicionamento e você fica naquilo querendo construir algo, você consegue estabelecer diálogos com o seu cliente. Eu falo diálogos, que não é impor, que não é brigar, mas você conseguir estabelecer relações de confiança. E eu acho que, na crise, o que se destaca são relações de confiança. Na crise, a falta de confiança faz os negócios irem embora. E o dinheiro acaba ficando dentro daquilo que você sente confiança. Por isso que muitas relações são quebradas e novas relações são feitas. Às vezes, são apostas, mas são apostas acreditando numa confiança. Gente, mais uma pergunta antes que chutem a gente daqui do palco. eu concordo muito com você, Joana, e eu entendo perfeitamente que isso aqui é uma bolha. Acho que fica muito claro quando eu me levanto aqui e olho todo o resto. O quanto isso é uma bolha. mas eu queria saber muito sobre o que você acabou de falar, Laura, das pressões que tem a partir da economia. Eu acho que a gente, sim, está vivendo uma crise econômica, mas é uma crise econômica e toda crise econômica é cíclica. E a gente está vivendo uma crise de efemeridade e de valores que talvez sejam muito mais críticas do que a crise econômica. E, como toda tendência, então, antes a gente vinha falando que trabalhar e falar do feminismo era uma tendência, às vezes, era uma contra-tendência, aliás, pouca gente falava e, de repente, vira uma tendência e todo mundo começa a falar sobre isso e a gente está falando sobre isso. Bom, a minha pergunta é, será que não é o momento de grandes grupos de comunicação, como o seu, que tem, na cultura da empresa, tratar equidade de gênero e espero que equidade racial também, mas será que não é o momento, então, de grandes grupos assumirem o posicionamento, como fez a Redes, e, de fato, irem para fora e falarem, a partir de agora, nós todos vamos trabalhar para fazer isso. Então, assim, entendo que esse movimento esteja acontecendo, mas acho, sinceramente, muito lento. O que vocês acham, pelos grupos que vocês participam, se tem algum indício de que a gente vai acelerar esse processo de alguma forma e muito pensando dessa maneira, a partir dos grandes grupos e pensando na situação econômica? Bom, no nosso caso, a gente já faz isso, falando sobre outros tipos de diversidade, como eu falei, eu falo muito sobre igualdade de gêneros e as pessoas sempre perguntam, ah, mas e os transgêneros? E os não gêneros? Apoio todos. Só que eu, como mulher, vou cuidar primeiro da minha causa aqui, que já está difícil para caramba, mas a gente apoia todas as causas. Inclusive, olha aqui, mó orgulho dessa camiseta, adoro, adoro essa camiseta. E é assim, a gente já procurou algumas vezes na agência avançar sobre outras causas e a gente até procura recrutar mais negros, temos alguns negros trabalhando na agência, mas, olha, vou te falar, é um assunto da sociedade como um todo, porque muitas vezes é difícil, é difícil você encontrar as pessoas que possam preencher as vagas. E, assim, eu faço a minha parte que é abrir a vaga, mas as universidades, a sociedade, os outros grupos, todo mundo precisa fazer a sua parte para que seja uma onda completa, uma onda geral. Eu sou otimista por natureza. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito bom. Eu acho muito difícil que grandes empresas sobrevivem daqui para frente sem a prática da transparência. Acho muito difícil. Esse é um dos valores também que faz parte dos nossos princípios lá na BTC a transparência. Então, eu acho que dentro do ambiente de transparência, no mínimo, as discussões deverão ocorrer. No mínimo, os debates deverão ocorrer e é preciso que ocorram para que pessoas tenham oportunidade de mudar de ideia. Eu sou uma pessoa que mudei de ideia. Eu era uma completa ignorante nas questões de gênero. Eu virei presidente de empresa em 2010 e todo ano quando vim me entrevistar para essa semana que a gente está vivendo o Dia Internacional da Mulher, falaram assim, que saco, lá vem de novo essa pauta desse Dia Internacional da Mulher. Caraca, meu, o que eu conquistei não tem nada a ver com o senhor e a minha mulher. depois que eu comecei a frequentar os grupos de liderança feminina, os grupos de discussão de igualdade, cara, foi um descortinar para mim, um descortinar. Então, assim, eu só vivo aqui na ilha de Manhattan, como vocês, sou um caso raro de pessoa que não sofreu uma discriminação declarada, mas não escapei das veladas, que fique claro, mas eu opero por empatia. Eu vivo num país chamado Brasil, onde tem uma grande população negra, onde existe uma população muito grande também, a maioria, de mulheres, que veio de uma cultura colonizada. Então, assim, eu quero bem no meu país, eu quero viver no Brasil, eu quero ver o Brasil em outro patamar. Então, o que eu posso fazer é trabalhar para que o meu país vive essa mudança e essa realidade. Graças a Deus, eu me sinto feliz hoje por poder fazer isso. Gente, a gente está tocando o alarme aqui, vocês não estão vendo, mas está bem vermelho. Vamos passar o vídeo do aplicativo, por favor? Posso terminar o meu sábio? O sábio? O sábio? O sábio? O sábio? Ei, ei, você me despeitou. O sábio? Tchau, Tchau. Oi, Tchau. O sábio? Tchau. Você está a sábio? O sábio? Tchau, tchau, tchau. de todos os tempos. Ele vai trabalhar novamente. Um milhão de novos trabalhos. Um balanço que os Estados Unidos não podia fazer. Você acha que você vai mentir? Isso é importante, mas para eu dar a você... Bill Cunningham é um advogado. Attorney General, state of Ohio. Só para falar rapidamente sobre o aplicativo. Esse aplicativo não tem fins lucrativos. Ele é de utilidade pública. Ele não grava as conversas. Ele só registra a modulação da voz de homens e mulheres, que é diferente em número de hertz. E o objetivo é chamar a atenção para a causa e um dia tomar a gente derrisada de a gente ter precisado desenvolver uma ferramenta como essa. Mas esse é um fenômeno muito mais presente do que a gente imagina. Muito mais recorrente. Acredito que todo mundo aqui já passou por essa situação no ambiente de trabalho, em casa, etc. E é isso, gente. O objetivo aqui depois é coletar esses dados e ajudar as pessoas que já estudam esse fenômeno ao fornecer mais dados de várias regiões do mundo. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.